Oi, pessoal! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hã? Hoje vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial. Então, pessoal, então, então, o que vai ter no meu canal? Hoje tem buchícios da realeza, né? Buchícios da realeza, entendeu? Você sabe que aqui no meu canal, de vez em quando, eu faço um buchichinho aqui da realeza, né? É que eu gosto, né? Mas é que é legal, né? Fala a verdade, fala a verdade. De vez em quando, assim, o buchichinho da realeza de ficar ali, né? De olho, essas coisas todas, né? Então, assim, olha o que aconteceu. Harry e Meghan não são convidados para a reunião real que marcará um ano da morte de Elizabeth II. Eita lasqueira, né? Apesar de estar na Europa em setembro para outros compromissos, o casal foi desprezado pela monarquia. Harry e Meghan foram desprezados pela família real em suas comemorações, marcando um ano da morte, desde a morte da rainha Elizabeth, em setembro. O casal não foi convidado, apesar de provavelmente estar na Europa para os Invictus Games. Os jogos são em eventos esportivos. Os jogos são um evento esportivo internacional para militares e mulheres feridos e doentes, em serviço aos veteranos. Ao veteranos. Segundo o jornal, né, The Sun, uma fonte afirmou que não houve nenhum contato com eles, mas o casal encontrará uma maneira de marcar a data tão significativa. Entre os convidados para o encontro estão o príncipe Andreu e sua ex-mulher, Sarah Ferguson. 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 Espera-se que o rei Charlie e a rainha Camilla estejam cercados pela família no aniversário de um ano de morte de Elizabeth, em 8 de setembro, no castelo de Balmoral. Um lugar, um dos lugares favoritos da falecida monarca. Tá? Então, minha amiga, o negócio é bafão. É bafão. Entendeu? Bafafá. Né? Isso que acontece. Bafafá. Né? Apesar deles estarem lá, vão estar lá pela Europa. Né? Mas a família, ó... Também vamos... Convenhamos, né, gente? Convenhamos, né? O Harry pegou lá aquela mulher dele, entendeu? E deu, assim, as costas para a família, né? Vamos falar a verdade. A família tendo que fazer tantas coisas, seguir tantos ritos, são tantas coisas que a família faz, né? Tantas coisas que as pessoas têm até que abdicar da própria vida para poder estar seguindo os ritos, né, lá direitinho da monarquia. E aí ele chega, entendeu? Pega a mulher dele, a mulher dele não gosta, quer ir embora, ele vai junto, dá as costas para a família, não quer nem saber de nada. E os seus afazeres como príncipe? É, eu tô nem aí, eu vou ir embora, entendeu? Então, quer dizer, fica chato, né? Fica chato, né? Realmente foi algo assim, foi tipo assim, caramba, né? Você realmente deu as costas para a família, né? Aí a família também não tem obrigação nenhuma de querer ficar querendo eles por perto, né? Até porque eles, querendo ou não, são símbolo de quê? De rebeldia, vamos supor assim, né? É um símbolo de rebeldia. Ele foi embora, abdicou, né, da realeza, para viver a vida com a mulher dele e deixou tudo para lá, entendeu? Então, querendo ou não, eles que vivem aquela coisa mais ortodoxa, aquela coisa mais, né, firme, né? Você lidar com essa situação ou ficar com, né, com esses símbolos, né, por perto, querendo ou não, é algo que, para eles, eles devem pensar. Isso enfraquece a monarquia. Isso enfraquece, né? Porque a própria Elisabeth era tão firme, né, nas coisas, fazia tudo, né? Era praticamente um, né, era praticamente, né, general, né? Então, assim, né, aí o filho também está tentando fazer a parte dele, né? O outro, o William, também vai estar fazendo a parte dele. A Kate entrou e faz a parte dela, não é verdade? Então, quer dizer, cada um faz ali o seu papel. E aí o outro diz, ah, não, não gostei, tchau, vou embora, entendeu? Aí fica chato demais mesmo, né, gente? Realmente, eu entendo até a família real, porque, querendo ou não, ter ele ali por perto é como se estivesse, sabe, validando aquele símbolo que ele representa, que é o quê? Da rebeldia, de tipo, dou as costas, vou embora, não tô nem aí pra nada, entendeu? Isso aí realmente não é uma coisa positiva, não é uma mensagem positiva, né? Então, assim, o próprio Reino Unido, né, as pessoas lá que gostam da monarquia, realmente deve ficar meio assim, né, pro lado do Harry, né? Ah, ele abandonou a gente pra ficar com a mulher dele, não quis saber mais de nada, entendeu? Em vez de fazer a mulher entender que existem coisas que precisam ser, né, que porque ele é príncipe e ele precisa, né, fazer determinadas coisas, não, ele simplesmente também, eu acho que ela também colocou na cabeça dele, vamos falar a verdade, que mulher quando quer coloca na cabeça, né? Coloca na cabeça dele, ó, você vai ficar aí, você não vai virar rei, porque quem vai virar rei é o William, entendeu? O ele só viraria rei, eu acho, se o William morresse, se acontecesse alguma coisa com o William, aí ia pra ele, né? Porque é o que tinha, né? Então, assim, mas ao abdicar, aí ele ia embora e não tá mais aí pra nada, né? Ele realmente deu as costas pra tudo, né, gente? Então, assim, realmente fica bem complicado, né? Essa simbologia o tempo todo pairando ali pela realeza, né? Realmente eles têm que tomar uma atitude. Mas, né, é isso que tem pra hoje, né, gente? Eu concordo uma coisa com vocês, eu concordo uma coisa aqui. Uma realeza, né? É triste, é triste, ele não deveria nunca ter deixado a família por causa de mulher nenhuma, não. Na verdade, eu sou contra tudo isso, né? Eu acho que a família também é importante, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer ela entender que ela se casou não foi com uma pessoa simples, foi com um príncipe, e que o príncipe tem as suas tarefas, entendeu? E que ela tem que compreender tudo isso, o rito, tudo, ela aceitou, né? Aí depois ela diz, não, não gostei e tal, vou embora, né? Aí ele ia, tá bom, vou embora com você, tchau, né? Aí realmente é de lascar, né, gente? Vamos falar a verdade? Realmente não tem como defender, não, entendeu? Porque aí ele larga tudo, larga a monarquia, larga o povo, entendeu? Porque ele dá as costas pro povo, querendo ou não, né? Pra família e pro povo, então, realmente fica bem chato assim, né? Mas coloca aqui sua opinião, coloca aqui nesse bafonho o que você acha dessa história. Você acha que eles deveriam, né, afastar um pouco o Harry da história, né? Sem querer convidar, sem querer ele muito ali por perto, entendeu? Eu vou que, assim, o que vocês acham disso, né? Eu acho que a pessoa que gosta da monarquia, não gostou, não gosta não, não é muito fã do Harry não, viu? Porque o Harry foi embora assim, né, do dia pra noite, que nem saber, tchau, entendeu? Então, assim, o pessoal deve ter ficado magoado, chateado, né? Achar que, meu, qualquer coisa chega e tchau, né? É assim, né? Então, porque foi bem assim, né? Do dia pra noite eles pegam as coisinhas dele e vão embora viver a vida deles em outro lugar. Né? Sinceramente, realmente é uma coisa bem triste, né? Coloque aqui, coloque aqui a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião sobre essas trâmites aí da realeza. Você? Você concorda que o Harry tem que ficar afastado mesmo, né? Porque ele, né, ele fez o que fez, né? Coloque aqui a sua opinião, que a sua opinião é bastante importante pra gente dialogar aqui. Dá uma fofocada, né? Eu não sou muito fofoca não, mas essas coisas da realeza eu até acompanho, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho e deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!